Olá, eu sou o professor Alexandre de Química e nós vamos iniciar aqui o nosso curso de revisão Enem. São questões que eu escolhi detalhadamente ao longo desses TDs que nós vamos resolver juntos e cada questão tem um objetivo, revisar conteúdos importantes para o Enem. E como já é costume em todos os nossos cursos, nós vamos resolver aquela questão não só por resolver, mas vamos aproveitar cada questão para revisar todos os conteúdos que aquela questão aborda. Vamos então começar o nosso TD1, a questão número 1. O benzeno é usado principalmente para produzir outras substâncias químicas. Seus derivados mais largamente produzidos incluem o estireno, que é usado para produzir polímeros e plásticos, fenol para resinas e adesivos e cicloexano usado na manufatura de nylon. Quantidades menores de benzeno são usadas para produzir alguns tipos de borrachas, lubrificantes, corantes, detergentes, fármacos, explosivos e pesticidas. O benzeno não é representado apenas por uma estrutura de Lewis, mas por mais de um arranjo para descrever sua estrutura, que corresponde ao efeito mesomérico ou ressonância e é identificada. Aí temos quatro itens para nós analisarmos juntos. Então ele fala aí um pouco do benzeno. Vamos aproveitar para relembrar como é a estrutura do benzeno. Então o benzeno nós temos aqui, este anel com seis carbonos. E você lembra muito bem que é comum a gente representar o benzeno alternando três ligações duplas e três ligações simples no anel. É lógico que você sabe que o carbono é tetravalente. Essa forma é a forma condensada, que não precisa a gente representar nem o carbono nem os hidrogênios, porque a fórmula molecular do benzeno é C6H6. Isso significa o que, meus amigos? Que o benzeno tem seis carbonos e seis hidrogênios, que eu vou representar agora nessa estrutura que eu vou fazer. Então vamos fazer aqui o benzeno. Só que agora eu vou mostrar os seis carbonos, os seis átomos de carbono e os seis átomos de hidrogênio que estão presentes na estrutura do benzeno. Logicamente, como o carbono é tetravalente, se você contar as ligações do carbono, cada um desses átomos de carbono, você só vai estar vendo aí três ligações, correto? Veja, esse carbono tem três ligações, esse carbono tem três ligações. Então, quando a gente faz uma estrutura de Lewis para o benzeno, a gente coloca três duplas alternadas com três ligações simples. Quando a gente faz isso, alterna três ligações duplas e três ligações simples, você vê claramente agora que cada carbono tem quatro ligações. Cada carbono tem quatro ligações. Ou seja, você vê claramente que cada um desses carbonos tem uma hibridação, o quê? SP2. Lembra? Quando o carbono tem quatro, quando o carbono tem quatro ligações simples, a gente diz que ele é hibridizado, SP3. Quando ele tem uma ligação dupla e duas simples, que é o caso do benzeno, cada átomo de carbono tem uma ligação dupla e duas simples, a gente diz que ele é hibridizado, SP2. Quando ele tem duas ligações duplas, ou então uma ligação tripla e uma simples, a gente diz que ele é hibridizado, SP. Então, essa é a estrutura de Lewis do benzeno. Só que nós sabemos que o benzeno, isso é uma estrutura de Lewis, na verdade, o benzeno, meus amigos, nem tem ligação dupla, nem tem ligação simples entre carbonos. Porque se tivesse, você ia ver que essas ligações, elas teriam tamanhos diferentes. Porque a ligação simples é mais comprida do que a ligação dupla. Eu coloquei aqui, vou já aprofundar isso, o comprimento da ligação simples é 1,54 anglistons. E da ligação simples, carbono-carbono. E da ligação dupla, carbono-carbono, é 1,34 anglistons. Então, na verdade, o benzeno era para ter três ligações maiores, que seriam as três ligações simples, e três ligações menores, que seriam as três ligações duplas. Mas isso não é verdade. As seis ligações do benzeno são rigorosamente iguais. Então, na verdade, o benzeno não é assim. Isso é uma estrutura de Lewis para o benzeno. É uma maneira válida de representar o benzeno. Só que, na verdade, nós podemos representar a outra forma canônica de ressonância para o benzeno. Onde eu vou alternar aqui as posições das ligações duplas e das ligações simples. Eu coloco aqui uma seta de duas pontas. Não é uma dupla seta. A dupla seta que a gente usa lá no equilíbrio significa o quê? Que as espécies A e B existem e estão em equilíbrio. No equilíbrio, as concentrações de A e B são constantes e elas existem. Quando eu represento uma estrutura separada por uma seta de duas pontas, e eu vou agora representar a outra estrutura de Lewis do benzeno, aonde tinha ligação simples eu coloco a dupla e aonde tinha ligação dupla agora fica a ligação simples. Essa é outra estrutura de Lewis do benzeno. Que se eu fizer uma nova deslocalização, alternando novamente as ligações duplas e simples, você vai voltar à estrutura original. Isso aqui é o que a gente chama de formas canônicas de ressonância do benzeno. São as formas canônicas de ressonância do benzeno. Enquanto a dupla seta indica que A e B existem, para alguns é frustrante, mas é verdade. Sabe o que é que essa seta de duas pontas está dizendo? Essa estrutura de Lewis, ela não existe. Essa estrutura de Lewis, ela não existe. Porque se existissem, eu já lhe disse, nós teríamos três ligações maiores, que seriam as três ligações simples do benzeno, e três ligações menores, que seriam as três ligações duplas do benzeno. Mas essa seta está dizendo, isso não existe, isso não existe. Alexandre, então o benzeno não existe? Existe. O benzeno existe. Só que o benzeno nem é isso, nem é isso. Ele é como se fosse as duas estruturas fundidas, que a gente chama de híbrido de ressonância. Por isso que você já viu várias vezes, o benzeno ser representado assim. O que é que essa estrutura que a gente representa, que eu posso chamar de híbrido de ressonância do benzeno, está dizendo para nós? Ora, ela está dizendo que as ligações carbono-carbono no benzeno nem são simples, nem são duplas. Elas são como que uma mistura. Então, as formas canônicas de ressonância são fórmulas de Lewis válidas, para a gente representar o benzeno. Para você ver que cada carbono está ligado a outro carbono, cada carbono está ligado a um hidrogênio. Dá para dizer a hibridação, numa forma canônica dessa sp2. Mas, na verdade, o benzeno é essas duas estruturas juntamente. Então, essa ligação, ela nem é dupla, nem é simples. É como se fosse uma ligação 1,5. Uma ligação que tem um caráter de dupla e de simples simultaneamente, que a gente representa pelo híbrido de ressonância. Vamos aproveitar para revisar isso que eu coloquei aqui em relação a comprimento de ligação e energia de ligação. Nós temos a ligação simples. Você sabe que a ligação simples é uma ligação sigma. Uma ligação sigma significa que os orbitais se interpenetraram frontalmente. Numa ligação sigma, como os orbitais se interpenetram frontalmente, ela tem uma alta densidade eletrônica entre os dois átomos, que estão unidos por aquela ligação sigma. Por isso que é uma ligação mais difícil de quebrar. Então, uma ligação simples é uma ligação sigma. A ligação carbono-carbono simples tem um comprimento de 1,54 angstroms. É o comprimento de ligação. E a energia de ligação, que é a energia necessária para quebrar, para romper um mol de uma determinada ligação química, é 377 quilojoules por mol. Então, para quebrar um mol da ligação simples carbono-carbono, você precisaria de 377 quilojoules. A ligação dupla. A ligação dupla é uma sigma e uma pi. A ligação pi é mais fraca do que a ligação sigma, porque enquanto a ligação sigma é formada pela interpenetração frontal de orbitais, a ligação pi é formada por uma interpenetração lateral de orbitais. Os orbitais se interpenetram lateralmente. Então, a densidade eletrônica ali na ligação pi é menor do que na ligação sigma. Então, a ligação pi é mais fácil de quebrar. Quanto mais ligações se formam entre dois átomos, mais os átomos se aproximam. Por isso que menor é o comprimento da ligação. Veja que a ligação dupla carbono-carbono, ela já tem um tamanho de 1,34 angstroms. Ok? Beleza. E a ligação? Para quebrar a ligação dupla, e quando eu digo quebrar a ligação dupla, não é só quebrar a ligação pi, nem só quebrar a ligação sigma, é romper totalmente as duas ligações. Para quebrar totalmente a ligação sigma e a ligação pi, você gasta 720 quilojoules por mol. Então, para quebrar um mol de ligações duplas, carbono-carbono, você gasta 720 quilojoules. Veja que não é o dobro. Veja que para quebrar uma dupla ligação, você não precisa de uma energia que seja o dobro da energia necessária para quebrar a ligação simples. Não. É menos do que o dobro. 720 é muito menos do que o dobro de 377. Por quê? Porque uma dupla não são duas sigmas. É uma sigma e uma pi. Ok? E a ligação pi é mais fácil de quebrar. E além disso, quando eu coloco a dupla, até a ligação sigma é alterada, porque os átomos se aproximam. Então, fica até mais... aquela densidade eletrônica também aumenta, até na ligação sigma. E a ligação tripla? A ligação tripla é uma sigma e duas pis. O comprimento da ligação carbono-carbono em uma ligação tripla é de 1,20 angstroms. Veja que quanto mais ligações se formam entre dois átomos, menor é o comprimento da ligação. E para quebrar essa ligação, você precisa de 967 quilojoules por mol. Para quebrar um mol de ligações triplas, carbono-carbono, você precisa de 967 quilojoules por mol. Veja que é muito menos do que o triplo de 377. Porque uma ligação tripla não são três ligações sigma. E quanto mais ligações se formam entre os átomos, menor o comprimento da ligação. Vai aumentando ainda mais a densidade eletrônica entre os átomos. Ok, então só para vocês terem uma ideia, nós vamos agora analisar os itens. E vocês vão ver que essa ligação carbono-carbono no benzeno, ela nem é dupla nem é simples. Se ela fosse simples, ela teria um tamanho de 1,54 angstroms. Se ela fosse dupla, ela teria o tamanho de 1,34 angstroms. Mas, na verdade, ela tem o tamanho de 1,40 angstroms. Cada ligação dessa tem um comprimento de 1,40. Alexandre, 1,40 é um comprimento de ligação intermediário entre o comprimento da ligação simples e do comprimento da ligação dupla, exatamente. Mostrando que a ligação carbono-carbono no benzeno nem é simples, nem é dupla. É uma mistura dessas ligações. Essa forma canônica que é a estrutura de Lewis, você vai poder continuar fazendo. Beleza, se ele pedir a estrutura de Lewis do benzeno, está aqui. Ou essa ou essa, elas são, inclusive, equivalentes. Tem a mesma energia. Agora, o benzeno, na verdade, nem é assim. Nem é assim. É uma mistura disso que a gente costuma representar como sendo o híbrido de ressonância. Depois dessa revisão, veja, eu não estou só preocupado em saber se o item correto é o A, o B, o C, o D. Não, essa não é a minha preocupação. A minha preocupação em cada questão desses diversos TDs que nós vamos resolver é exatamente pegar aqueles conteúdos e fazer uma grande revisão. Para que todos os conteúdos que são fundamentais no Enem sejam revisados através de questões selecionadas, rigorosamente selecionadas. Para que, ao final desses diversos TDs, todo o conteúdo tenha sido revisado. Com questões e conteúdos, não vai ser uma questão, um conteúdo, uma questão. Não. Tem conteúdos que nós vamos resolver diversas questões. Porque esse conteúdo, ele vai ser abordado de diversas maneiras. Para que a sua segurança seja muito grande na hora da prova do Enem. Tenho certeza que agora nós temos plena capacidade de analisar cada um desses quatro itens e marcar verdadeiro ou falso. Com base nessa revisão de ligações químicas, estrutura de Lewis, ligações simples, duplas, triplas, comprimento de ligação, energia de ligação, ressonância, hibridação do carbono. Item A. O carbono tem o mesmo comprimento. Se fosse uma ligação dupla, teria 1,34 angstroms e a simples 1,54 angstroms. Item B. Pelas distâncias entre os átomos de carbono, das ligações simples, que é 1,54 angstroms, e das ligações duplas, que é 1,34 angstroms, falso, a ligação carbono-carbono no benzeno tem que ter um valor intermediário entre isso. Entre 1,34 angstroms e 1,54 angstroms. Se você consultar os livros de química orgânica, você vai ver que esse comprimento é em torno de 1,40 angstroms. O item B é falso. Item C. É falso. O que está mudando são os elétrons pi da dupla ligação, elétrons pi, e não elétrons sigma. E os átomos não mudam de lugar, os carbonos estão todos paradinhos. O que está mudando são os elétrons pi, que estão se deslocalizando no anel. Ressonância é uma teoria. Na verdade, isso não existe. Essa deslocalização não existe. Nós estamos abordando isso para desenhar as estruturas de Lewis e as somas canônicas de ressonância. O benzeno é assim. Ok? Então, não é elétron sigma que se deslocaliza quando a gente faz estruturas de ressonância. Mas sim elétrons livres, como nós vamos ver em alguns casos, ou elétrons de ligações duplas ou triplas. Isso é elétrons pi. O item C está falso. Item D. Por possuir distância intermediária entre os átomos de carbono, comparada com a distância da ligação dupla e a distância da... Comparada com a distância da ligação simples e a distância da ligação dupla, exatamente. Todas as ligações carbono-carbono são iguais e ela é comparada com uma média. É como se fosse um valor intermediário entre a ligação dupla e a ligação simples. Então, essa primeira questão fica muito clara aí para nós que o gabarito é a letra D de dado. Resolvida a primeira questão do nosso TD1 de revisão Enem, voltamos já já com a próxima. E aí 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 E aí